Amados e queridos, a paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo, aqui eu dirijo falando das coisas de Deus. E você é meu passageiro preferido. Então aperta o cinto e boa viagem. Meus irmãos, sempre ouvimos falar de joio e do trigo, né? No meio da igreja tem o joio e tem o trigo. Nós nunca queremos ser joio, na verdade. Mas irmãos, qual é a explicação melhor sobre o que é o joio e o que é o trigo? Quem já pôde ver uma plantação de trigo, é possível ver que são iguais, tanto o joio quanto o trigo. Você não sabe qual que é joio e qual que é trigo, mas os dois crescem juntos, né? O que acontece? Se você tirar, achando que um é joio, você tirar antes, antes da colheita, você acaba tirando o trigo pensando que é joio, né? Ou tirar joio pensando que é trigo. Irmãos, o mais interessante nessa comparação do joio e do trigo, é que pra você saber qual que é qual, durante o crescimento você não sabe. Assim é na igreja, mas eu vou explicar pra vocês certinho. Assim é na igreja, né? Tem muitos que estão lá, dão glória, alto, faz oração, testemunha, faz a mesma coisa que fosse o trigo. Mas são joio, né? São joio. Então a gente vê o exterior, só Deus vê o interior, não é verdade? Então ele canta, ele faz de tudo, faz visita, né? Às vezes atende culto, às vezes toca. Enfim, né? Todos os afazeres na igreja, ele pratica. Igualzinho fosse o trigo. Assim é o joio também, né? Assim, materialmente falando, né? O joio, ele cresce igualzinho o trigo, mesmo formato, mesmo tamanho. Mas a diferença, meus irmãos, são na hora de dar frutos. Na hora de dar frutos, o trigo que ele faz, ele pende, né? Quando ele está cheio, pronto para a colheita, ele se inclina, né? Mas e o joio? O joio não se inclina, ele continua em pé, né? Continua sobressaindo, né? Porque ele é leve, ele é oco dentro. Então o joio, espiritualmente falando, ele pode fazer de tudo. Pode dar glória alto, pode fazer visita, pode congregar todos os cultos. Mas dentro ele é oco. Por que que ele é oco? O que que acontece com esse joio no meio da obra? O joio acontece no seguinte. Ele reclama fácil das coisas. Ele escolhe o pregador, né? Presta atenção para ver se você não se enquadra nisso, pelo amor de Deus. É que a gente mude nossas obras, né? Para a gente não ter obras de joio, meus irmãos. Ele reclama de um culto que era para ter terminado no horário e não terminou. Ele reclama de um pregador, né? Reclama de tal pregador. Ele exige, né? Como que ele quer que seja a palavra. Quando vem uma doutrina, ele acha ruim, né? Ele acha ruim quando é convidado, né? Para alguns eventos espirituais. Não participa. Ele acha ruim. Briga com o encarregado. Briga com o cooperador. Ele faz panelinha, né? No final do culto. Ou melhor, faz panelinha, né? Durante todo o período da vida dele, ele seleciona quem ele quer que seja seu amigo. Não ajuda ninguém. Pelo contrário, né? Sai falando, tem a língua maior que a boca. Esse é o joio no meio do trigo. Ele não serve a Deus com perfeição. Não louvor perfeito. Ele pode fazer de tudo. Mas ele é joio. Porque há maldade no coração dele. Há maldade, né? Fala que gosta, mas não gosta. Bate nas costas do seu irmão. Mas, quando o irmão vira, ele já está falando mal. Tá batendo a tapinha nas costas, mas o que ele quer é esbofetear. Acaba prejudicando o seu irmão. Falando mal desse, falando mal daquele. Isso são obras de joio. Não tem humildade nenhuma. Não se curva, né? Não é humilde. É arrogante. Então, na hora da colheita, o que acontece? É separado o que é joio e o que é trigo. Quando se coloca... Quando se coloca na... Salve, não, irmãos. Quando se coloca numa peneira, né? Que vai fazer a separação. O que é palha voa. O que é palha vai voar, né? E voa mais além ainda. O que é joio é lançado no fogo. Porque a palha é toda queimada. O trigo, não. O trigo é selecionado. O trigo é separado. É separado, né, meus irmãos? É feita a colheita e o trigo, ele é reservado. Porque ali deu bom fruto. Agora o joio não. O joio é lançado no fogo. Assim, meus irmãos, todos esses... Dói, dolorido, né? Assim, todos esses que eu mencionei pra vocês, que tem obras de joio, né? E se comportam como joio. Ou seja, que são oco por dentro. No final, será lançado no fogo eterno. Será separado para o fim. Será separado para o inferno, irmão. Não tem como fugir. A gente tenta contornar as palavras. Mas a própria Bíblia diz que todo joio será lançado no fogo. Meus irmãos, é dura essa palavra, né? Ninguém quer ser joio. Mas às vezes nos comportamos como tal. Né? Você é convidado para participar de alguma reunião especial, algum culto, alguma visita, pra ir a algum lugar. Você não ajuda os pobres. Você reclama de tudo. Você não faz, não pratica. Então, meus irmãos, Sendo assim, faça vocês mesmos um julgamento. São obras de joio ou obras de um trigo, né? Quem não quer ser um grão selecionado? Meu Deus do céu, né? Então, irmão, se até hoje você estava com obras de joio, mas você é trigo, conserte, peça perdão a Deus, né? Aí tem muitos que falam até assim, ó. Ah, mas quem é trigo é trigo. Quem é joio é joio. Irmãos, todos nós éramos pecadores, né? O Senhor Jesus morreu por amor de nossas almas em madeira de cruz e ressuscitou. Não é verdade? Então, quem somos nós pra falar, esse é joio, aquele é trigo. Se olhar na igreja, você já vai falar, e tal, aquilo lá é joio. No final, vai isso. E nós não somos ninguém pra julgar, pra condenar ninguém, né? Nós não sabemos. Porque quem faz a colheita que sabe, irmãos. Quem faz a colheita sabe quem é joio e quem é trigo. E nós não fazemos a colheita. Quem faz a colheita é o Senhor Jesus, né? No final, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o trigo do joio. Não é verdade, meus irmãos? Então, nós não somos ninguém. Nós não sabemos quem é joio, quem é trigo. Mas se há em nós algum erro aí que nós acabamos comportando como joio, meus irmãos, vamos nos consertar, né? E se há alguma maldade em alguém, né? Disfarçando, né? Obras de joio, enganando o próximo de propósito, meus irmãos. Infelizmente, a própria Bíblia diz, será lançado no fogo eterno. Que Deus tenha piedade. Que Deus tenha piedade de todos nós, né? Porque Deus não tem prazer na queda de um ímpio, né? Então, irmãos, vamos orar por todos. Vamos pedir pra que Deus nos dê sabedoria, entendimento, nos ajude, porque cada vez está estreitando mais. Cada vez está ficando mais difícil, né, irmãos? O pecado nos rodeia dia e noite pra que nós fracassemos. Pra que nós não dê os frutos, né? Nessa obra. Então, vamos nos agarrar, né, aos pés de Deus e pedir pra Ele nos encher de dons, né, espiritualidade, pra nós vencer a cada dia, né? Se nós não poder ajudar alguém, também não vamos atrapalhar. Vamos peneirar o que nós vamos, o que vai sair da nossa boca, pra não sair palavras que venham a ferir nosso irmão, nossa irmã. e mais ainda a Deus. Vamos louvar a Deus sem preguiça, né, quando Deus pedir alguma coisa pra você, faça, faça de todo o seu coração, de toda a tua alma. Sirva a Deus com alegria, com prazer, com disposição. Tenha ânimo, meus irmãos, tenha ânimo em servir a Deus. Pra não ser o caso de no último dia nós sermos como o joio. ser lançado no fogo eterno. Ô meu Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Eu trazendo, é um trecho falando sobre joio e trigo, né? Eu sei que tem muita gente que tem muito mais conhecimento porque alguns trabalham em lavouras de trigo e sabem até melhor do que o que eu falei. Tem até algo a acrescentar. Mas a verdade é, até a colheita joio e trigo são iguais. Mas na colheita o joio é uco. O joio não produz fruto, né? O joio não produz fruto. E é separado, voa como palha e a palha é lançada no fogo eterno. A paz de Deus com todos, Deus abençoe. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho das notificações que todos os dias nós temos conteúdos que com certeza vai alegrar o seu coração, a sua vida. A paz de Deus com todos e nos veremos nos próximos vídeos. Fique com Deus.